Ora bem, há uma razão pela qual eu estou a falar contigo através de uma forma assim diferente daquela que é habitual, também num cenário pouco característico nos meus vídeos, mas isso acontece porque eu passei os últimos dias a testar esta Canon PowerShot V10, é uma câmera, é um dispositivo muito especial e foi concebido, foi criado a pensar nos vloggers. Ora vê lá. Olá, Rui Tucano aqui, se ainda não subscreves o Isto está ligado, está na hora de o fazeres, aqui o que encontras é tecnologia fresquinha, só as grandes marcas e tudo aquilo que foi acabado de lançar para subscreveres o canal, só tens de clicar no botão que tens de subscrever ou então, se estivés no telemóvel, é dar-lhe um toque. Eu sabia que não me estava a esquecer de alguma coisa, ativa também as notificações para seres avisado dos vídeos que eu vou colocando aqui no canal. Eu acabei de estacionar, dentro de minutos vou estar ali no recinto do Primavera Sound, vou buscar a acreditação de imprensa e depois vou curtir o festival, desde que a chuva o permita. E vou propor-te que acompanhes para ver que tal é que ela se porta. O vídeo hoje, fiz só umas configurações, está a gravar a 4K, 25 fotogramas por segundo e baixa um bocadinho o nível do som porque tenho medo que lá dentro aquilo seja um estardalhaço que depois fica tudo no vermelho. O ecrã tanto pode estar na sua posição normal ou então virado para ti porque ele gira 180 graus e eu consigo estar ali em cima, eu consigo estar a ver o que é que estou a gravar. Também tem dois microfones aqui em cima e tem também esta lente. Ela é uma lente, quase é uma espécie de uma ultra grande angular, aquilo que seria uma ultra grande angular num smartphone. Isto para que tu possas andar para todo lado, de braço mais ou menos esticado e vou mostrar-te não só a ti como também àquilo que está em teu redor. é perfeito para quem gosta de andar na rua com uma lente apontada ao nariz. Isto tem um sistema de estabilização de imagem no vídeo e foi isso que me liguei agora e eu estou só a testar estas primeiras coisas. Quando me lembrar vou dizer o que é que tenho ligado, foi o caso de agora mas daqui para frente já não irei referir isso. Agora vou ter que me concentrar noutras coisas. E bom, penso que nas imagens anteriores, não só no exterior como aqui na sala, eu penso que foi visível que esta câmara, esta lente tem algumas dificuldades quando se debate em situações de contra-luz, ou seja, quando estás contra o sol, quando o sol ou quando há muita luz atrás de ti. Era isso que estava a acontecer no sítio que não estava bocado, espero que agora esteja ligeiramente melhor. E este, posso ir já dando conta, este é um dos problemas que eu fui encontrando ao longo dos meus dias com esta câmara, mas não foi o único. Esta lente, como dá para perceber, é uma ultra grande angular, o que quer dizer que tudo o que está assim, ao perto, vê-se bastante bem, mas o que está mais ao longe já nem tanto. Agora, como as pessoas já estão mais perto de mim, já é mais simples. O problema é que quando fui gravar a tal fila, que eu estava a referir no vídeo, eu antes disso, devo ter dado um toque no ecrã, o ecrã deste peixinho é sensível ao toque e eu devo-lhe ter dado um toque e desliguei o autofocus, a autofocagem e por isso é que estás a ver tudo desfocado. Não vejo outra explicação. E porquê é que eu não reparei que estava tudo desfocado? Ora bem, eu acho que a culpa é deste ecrã que aqui está em cima da lente, neste momento está virado para mim. O ecrã é muito pequeno, são duas polegadas de um canto ao outro e francamente em muitas situações isso não chega. É difícil também para ver quando estás debaixo, não diria de um sol intenso, mas quando estás na rua começa logo a ser algo difícil de ver, mas quanto mais brilhante estiver o dia, pior será. Mas mesmo num dia nublado, como hoje, tens algumas dificuldades em ver o que é que está no ecrã, mas mais do que isso, o problema é mesmo o facto de ele ser tão pequeno. Claro que se entende, porque tudo se quer pequenino aqui, isto é uma coisa que pesa duzentos e poucos gramas, é muito leve, é muito fácil de transportar, pões num bolso, andas com ela para trás e para a frente, até aí tudo bem. Tem algo que é absolutamente magnífico, que eu ainda não falei, que é o suporte, é que todas as máquinas precisam de um tripé, quando queres falar e queres poesar, claro, porque neste momento, quando eu estou a usar desta forma, não preciso de tripé para nada, pois bem, ela tem aqui em baixo um tripé e que permite poesar a máquina onde quiseres, permite também ir buscar, assim, alguns ângulos. Este tripé incluído, este suporte incluído é absolutamente maravilhoso e é uma das razões pelas quais esta Canon PowerShot V10 e a Canon está de parabéns com aquilo que conseguiu fazer. Mas há pouco eu falava da focagem e de ter dado um toque ali no ecrã, porque tudo isto está no ecrã, portanto, para além da imagem, da minha imagem, tenho também aqui uma série de informações, nomeadamente está ali um quadrado, isso quer dizer que a auto-focagem está ligada e eu vejo isso perfeitamente porque na minha cara tem um quadrado e ela foca-se através de contrastes, um sistema de contrastes, foca-se na minha cara. Claro que aqui o fundo também não está muito distante, também não haveria grande problema, mas, bom, isto vê-se. Quando estás num outro tipo de situação, quando estás na rua, a andar, estas coisas vão-se perdendo e podes até, e isso aconteceu várias vezes ao longo dos dias em que eu estive a utilizá-la, podes dar um toque no ecrã sem querer e as coisas ficam configuradas de outra forma. Aliás, até podes pôr a gravar, porque foi o que aconteceu, eu dei um toque sem querer no ecrã e começou a gravar isto. Eu tenho a certeza que foi isso que aconteceu, minutos depois de eu ter pegado nela pela primeira vez, não é? Eu agora já estou avisado para estes problemas, mas eu tinha para ir há uns 5, 10 minutos, portanto, não estava à espera que isso acontecesse e aconteceu. Não me parece que seja um problema, porque depois vai estar atento a ele, mas lá está, convém estar atento. Ele vem também com dois filtros para o vento e é isso que eu espero que agora esteja a sentir, porque eu tenho esses filtros colocados sobre os dois microfones estéreo e espero que não se esteja a ouvir todo este vento que eu estou a sentir. Repara que a Canon chama a atenção para os microfones, os dois microfones estéreo que estão no topo desta máquina, dizendo que são bastante bons e de facto são, eu acho que fazem um ótimo trabalho, mas nem assim estás obrigado a utilizá-los. Ele tem aqui assim, deste lá tem uma ficha e podes ligar um microfone externo, por exemplo, um daqueles de lapela para usares agarrado, uma t-shirt ou uma camisa, podes perfeitamente fazê-lo. Tem uma série de coisas que eu nem sequer testei e estou-te a falar, por exemplo, de coisas que poderão ser interessantes para quem faz vlogging, ok? Como é a ligação por Wi-Fi ao teu telemóvel e o que isso permite é que os vídeos que tu gravas aqui passam para o teu telemóvel e do teu telemóvel para o Instagram, para o TikTok ou seja para o YouTube, claro, ou seja lá para onde for que tu queres transmitir isso em direto ou pelo menos enquanto estás num determinado sítio, não precisas ir ao computador, copiar o fecheiro para depois enviar, não, podes tratar tudo disso no telemóvel. Eu não testei, mas funciona. É o objetivo, ainda não falei dela, mas é um objetivo grande-angular, mas é quase uma ultra-grande-angular. Aqui na lente o que diz é 6.6 milímetros, mas isto depois na realidade, ou melhor, para o sistema de câmaras normais converte-se nos 19 milímetros. Agora, o que estes 19 ou estes 6.6 milímetros querem dizer é que tudo o que está perto dela, da objetiva, aparece muito bem, o problema é quando queres filmar algo que está bastante longe. E este, supostamente, é o Kendrick Lamar muito lá ao fundo, não é supostamente, é mesmo. Eu estava longe, é verdade. Mas não estava assim tão longe, eu via-o melhor do que aquilo que estas filmagens dão a entender, mas isso faz parte da lente. A lente é mesmo assim e não podes ter uma coisa e outra. Como esta lente é uma lente fixa nos 6.6 ou nos 19 milímetros, como preferires, aquilo que há é isto. Algo que nunca apareceu enquanto eu estava a testar esta câmara e que agora está a aparecer é este símbolo aqui assim. Eu vou também tentar mostrar no telemóvel. É algo que está a pescar, certo? Ora bem, o que isso quer dizer é que o sensor, a câmara, está a ficar demasiado quente. E isso é um aviso que ela faz logo quando se liga. E se ficar demasiado quente, pode desligar-se abruptamente. E é isso que vai acontecer. Não tarda nada e por isso eu vou ter de parar esta gravação. E aqui está outro ponto negativo. Eu não estou a gravar assim há tanto tempo e não está calor. Eu estou de certo, mas está um dia nebulado. Aliás, até acho que há um aviso amarelo por causa da chuva. Não está um dia muito bom. E, no entanto, a câmara está a aquecer demais. Ela está a gravar a 4K, é verdade. E ela diz que gravar a 4K pode ser um problema em termos de aquecimento. Mas não estou a gravar assim há tanto tempo quanto isso. Não estou mesmo. Mau sinal isto. Segundo a Canon, esta PowerShot V10 tem um sensor de 1 polegada. Portanto, está extremamente bem servido este dispositivo nesse aspecto. É um sensor de 20 megapixels e grava a 4K. Grava também a 1080p, portanto, em formatos inferiores também faz essa gravação. Eu tenho gravado a 25 fotogramas por segundo, mas também consegue gravar noutras velocidades. Dito isto, e para não te induzir em erro, se és daqueles que gostam de gravar a 60 fotogramas por segundo, portanto, 60 fps, pois bem, aí não vais conseguir os 4K, aí só vais conseguir gravar a 1080p. Quanto à qualidade dos vídeos que fazes, aquilo que me pareceu, hoje estive a vê-los, nos vídeos que fui gravando ao longo destes dias, e aquilo que me parece é que faz um trabalho entre o bom e o razoável quando todas as situações estão bem. Depois, quando já nem tudo está bem, quando estamos debaixo de nuvens, quando há mudanças constantes de luminosidade, coisas desse género, aí terei que o trabalho ainda mais pelo razoável. Estava-me a esquecer de um dado importantíssimo, que é o facto dela gravar para um cartão micro SD, portanto, daqueles mais pequenos. Se tens uma máquina fotográfica, aquelas, tipo, sem espelhos ou 3 quartos, uma máquina fotográfica relativamente normal, digital, claro, o mais provável é que tenhas um cartão SD, pois bem, esse cartão SD não vai funcionar, aquilo que precisas nesta é de uma coisa bem mais pequenina, mas que também que encontras a valores perfeitamente razoáveis. Não quero terminar sem antes falar da autonomia e aqui, mais do que dúvidas, eu tenho reticências. O que se passa é que, por causa da chuva ao longo destes dias, eu acabei por não fazer tantos vídeos quanto gostaria, olá, por não fazer tantos vídeos quanto gostaria, mas a verdade é que a bateria foi-se gastando, claro que eu sempre que chegava à casa à noite punha a gravar, mas sim, é com alguma facilidade que vês o indicador da bateria a ficar com menos tracinhos. E por isso, parece-me que não será propriamente um dos pontos mais positivos disto, ou assim simpático. Assim, em jeito de conclusão, isto numa análise que, como podes perceber, foi gravada em várias alturas, aquilo que me parece é que esta Canon Powershot V10 é um equipamento muito curioso. Tal como já era a Flip, a tal ultracâmara que eu em tempos tive e que me lembro de ter levado comigo para todo o lado. E esse é também um ponto muito a favor deste equipamento. Ela é super leve, cabe num bolso com toda a facilidade e confesso que dá mesmo vontade de pegar nela e levá-la connosco quando saímos de casa, ou para ir trabalhar, como é o meu caso neste momento, ou então para ir curtido. Claro que um golpe de gênio nesta câmara está relacionada com o seu formato, assim vertical, e com este tripé, com este suporte que está no fundo do equipamento, na parte de baixo do equipamento. Está estupidamente bem pensado, eu sei que já utilizei esta expressão antes, mas está mesmo muito bem. É o golpe de gênio desta Canon Powershot V10, eu tirei mesmo isso. E a verdade é que permite que tu a utilizes numa série de situações, como acabas de reparar. Outros pontos positivos que me vão ocorrendo é que ela é estupidamente fácil de utilizar, está bem desenhada, está mesmo bem pensada, mas lá está. Há espaço para melhorias. Aquilo que eu acredito é que talvez na próxima geração, terceira, mas talvez na segunda geração já estejamos a olhar para um equipamento que é excelente. Depende então que por enquanto ainda não seja esse o caso e para lá chegar precisa melhorar algumas coisas. Uma delas é muito evidente, é o ecrã. O ecrã precisa de ser maior, duas polegadas não chegam e a bateria também convém que seja revista em alta, que tenha mais capacidade. Este é o som de canadianos, mas está a chegar muito. Depois há a questão do modo de gravação. Eu gravei todos os vídeos no modo automático e é esse que me refiro. E aquilo que eu sinto é que quando as condições são estáveis e tudo está bem, esta câmera porta-se muitíssimo bem. Mas quando as coisas já estão mais instáveis, para usar a mesma expressão, quando estamos em sol e depois sombra, quando está tudo assim muito nublado e nós estamos assim contra a luz, nessas alturas já se fica pelo razoável. Eu gostaria que fosse melhor. Aliás, eu vou olhando para o ecrã ao longo destas filmagens aqui no carro e em movimento e nem sempre estou convencido que a câmara esteja a fazer um bom trabalho. Depois, e ainda ao nível das preocupações, tenho que referir o sobreaquecimento. Confesso que é algo que me deixa mesmo preocupado. Eu ainda ontem estava a fazer uma gravação que tive que abortar. Ela parou, amei, pronto. Desligou-se a câmara. E eu confesso que fiquei espantado porque hoje, por exemplo, já está mais calor. Estão 24 graus agora neste momento. Mas 24 graus não é uma coisa assim de se estar a torrar. E acho algo preocupante que ela aqueça assim. Tanto ontem até estava mais fresquinho e mesmo assim ao final, não sei, de 15, 20 minutos de gravações e não seguidas. Não foi uma coisa seguida. Claro que ela ainda estaria quente. Mas a verdade é que parou. E eu acho que isso é talvez aquilo que mais me preocupa nesta câmara e é aquilo que eu gostaria que a Canon visse ou revisse com maior urgência para a segunda geração deste vejinho. A boa notícia é que, de certa forma, a Canon conseguiu esmagar os preços. Esta Canon PowerShot V10 não é muito cara e, como tal, eu admito que muita gente, desde que esteja ciente destas nuances e, eventualmente, destes eventuais problemas, acredito que poderá ser interessante para algumas pessoas, especialmente para os vloggers, que têm aqui um equipamento que podem levar para todo o lado. Encontras links para esta câmara aqui em baixo, na descrição deste vídeo. Só tens de clicar em mostrar mais se estiveres no computador. Se estiveres no telemóvel, o que eu sugiro é que espreites o primeiro dos comentários. Se estiveres com sorte, até a vais encontrar numa promoção, a Amazon tem muitas, espreita. Mas bem que não ficas a perder. Se estiveres para aí virado, espreita também os links que eu vou deixar no mesmo sítio, para os grupos que eu tenho, tanto no Facebook como no Telegram. São grupos onde eu chamo a atenção para equipamentos, gadgets, que estão ao preço mais baixo de sempre. Não são simples promoções, são os melhores preços de sempre. Espreita esses, porque aí vais ficar a ganhar. E pronto, já estou a chegar ao sítio onde vou fazer uma reportagem. Portanto, está na hora de me despedir. Se ainda não subscreves, o InstaLigado está na hora de o fazer. São os últimos instantes deste vídeo. O meu nome é Rui do Caena, esta foi então mais uma edição do InstaLigado. Deixam um gosto neste vídeo e tomam lá um abraço. Até já. Tchau. Tchau.